E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja nesse exato momento. É, galera, mas infelizmente uma triste notícia, um parceiro nosso veio perder a vida lá no Rio de Janeiro, a gente fez um vídeo lá atrás, entendeu? Há dias atrás falando sobre isso, eu sei que é um tipo de conteúdo que muitos de vocês não gostam, é aquele tipo de conteúdo que nem engajamento dá, é aquele conteúdo que geralmente o motorista vê e passa batido. Agora, se for um conteúdo de ganhos, um conteúdo de falando fechei o mês e tal, isso e aquilo, vocês se interessam. Mas é aquilo que eu falo, é um tipo de assunto, entendeu? Que vocês sabem como está a realidade, então é um tipo de assunto que não interessa no momento. Quanto que eu fiz, como fechei, como isso, como aquilo. A minha realidade não é a sua realidade. Cada um vive, entendeu? De maneiras diferentes, não só no aplicativo, isso no cotidiano, no dia a dia. Eu vivo minha vida de uma maneira, você vive de outra, o outro vive de outra e assim vai, entendeu? Um bebe, um fuma, um vai para a igreja, um é espírito, um é isso, um é aquilo, um é direito, um é esquerdo. Cada um vive de uma maneira, então não dá para você se apegar ao que o seu vizinho vive, ao que o cara da internet vive e ao que o outro vive. Por isso que eu não sou a favor de mostrar ganhos, entendeu? De jeito nenhum. Preste atenção aí, estou deixando aí para vocês. Rio de Janeiro, motorista de aplicativo é, vocês estão vendo aí, durante tentativa de assalto. A polícia agiu rápido e conseguiu prender os criminosos logo depois do crime. Eu não posso falar aqui as palavras, entendeu? Que é muito pesada, né? Mas vocês estão vendo aí. Tem um vídeo aqui, entendeu? Mas não é o caso de deixar vídeo aqui não, porque é pesado. No Rio de Janeiro, um motorista de aplicativo foi assassinado durante uma tentativa de assalto na zona oeste da cidade. A polícia agiu rápido e conseguiu prender os criminosos logo depois do crime. De acordo com testemunhas, dois ladrões solicitaram a corrida pelo aplicativo. Eles renderam o motorista e anunciaram o assalto. A vítima reagiu e foi agredida com golpes de faca. O motorista foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Felizmente aí o motorista veio perder a sua vida, mas graças a Deus a polícia conseguiu agir rápido e prender aí os dois criminosos. Qual aplicativo que foi? Não sei. Entendeu? Eu não faço nem ideia aqui, porque aqui não falo. Independente que seja em Drive 99, Uber, regional, não importa. Galera, toma um pouco de cuidado, galera. Um pouco de cuidado. Eu sei que estamos num momento difícil, eu sei que está complicado, eu sei que as tarifas estão baixas, eu sei de um monte de coisa. Eu estava até conversando com outro parceiro de canal. A regulamentação passando, não passando, não pense que vai mudar algo na sua vida, que vai ficar algo maravilhoso. Eles vão colocar, já estou vendo, vão colocar algumas emendas, entendeu? Não sei se eles vão querer pagar R$2, vão querer pagar o KM. Eu acho muito difícil querer pagar, entendeu? Eu acho muito difícil que modifique alguma coisa. Tinha que tirar essa PL e colocar R$5,3,6. Então, não sei se vai mudar muita coisa. Não fique esperando o milagre acontecer e não fique esperando o milagre bater na sua porta e falar eu estou aqui e vim te buscar. Não fique esperando, porque às vezes até esse milagre chegar, bater na sua porta, você já sofreu demais. E para você não sofrer, pule antes. Pule antes. Ou não abra a porta para qualquer um. O que eu quero dizer é abrir a porta para qualquer um. Abrir a porta da minha casa é modo de dizer, entendeu? Não abra a porta para qualquer um. O que eu quero dizer é fazer uma dívida, entendeu? É sonhar alto. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, porque amanhã ou depois você não sabe o que pode acontecer. Hoje você está aqui, daqui meia hora você não está. Se o passageiro entrar e falar e não focar a sua cara, ele vai descer, vai te denunciar, o aplicativo vai te dar um pé na bunda sem te ouvir. Então, hoje você está, daqui meia hora eu não sei se você vai estar mais. E outra, em questão de segurança, você faz a sua segurança. Não deposita toda a sua esperança, toda aquela segurança em cima dos aplicativos. A esperança está em você, entendeu? Está em você. Ah, mas não está nos aplicativos, a esperança está em você. Você erguer a cabeça, se mexer e falar assim, eu vou conseguir, eu vou para cima. Entendeu? Está em você. Não deposite toda a sua segurança em cima dos aplicativos, que infelizmente os aplicativos não estão nem aí. A gente não sabe por que aplicativo que foi. E outra coisa que eu falo, não venha reagir aqui a qualquer tipo de assalto, pô. Os vagabundos vêm te assaltar, eu sei que é difícil você perder o seu celular, você perder o bem, você perder algo precioso que você conquistou, entendeu? Algo precioso que você está batalhando para terminar de pagar. Mas é melhor você perder um celular, perder o carro, do que você perder a sua vida. Viu, cara? Com dois vagabundos dentro do carro, foi reagir. Infelizmente, veio perder a sua vida. Agora vamos entrar, entendeu, naquela fase, na primeira fase crítica do ano. Entendeu? Que é a fase do meio do ano aí agora. A gente sabe que está difícil, está complicado. É mês de férias, batendo aí na porta. Então, se vocês puderem arrepiar agora, esse mês agora, arrepie esse mês agora, pô. Esse mês que vai entrar agora, arrepie, porque o próximo mês é mês de férias. Se já está ruim agora, demorando duas, três, quatro, cinco horas para tocar, imagina no mês de férias, que você não tem professor, não tem aluno, não tem faculdade, você não tem nada. Então, vai ser um mês que vai cair mais ainda a demanda. E se tiver calor, principalmente aqui em São Paulo, o pessoal está pegando moto. Então, vai cair mais ainda. Vocês vão sofrer com isso, entendeu? Com esse sofrimento, que igual eu falei para... Estou explicando aqui que vocês vão sofrer. Vocês vão abrir a porta, vão reganhar a porta da sua casa na busca daquela frase que eu falei lá atrás, a frase da esperança. O que é abrir a porta? Vocês vão pegar corridas que vocês não costumam pegar, entendeu? Corrida, de repente, para uma quebrada. Vocês vão ficar de olho só no valor, entendeu? E não vão prestar atenção para onde vocês vão. Então, que nem a passageira falou aqui, que pegou uma moça de São Paulo para o São Pedro. Quando chegou próximo do São Pedro, a mulher não quis subir reclamando, porque ela falou que se soubesse que a corrida era para lá, ela não tinha aceitado. Quando a corrida toca na tela, vocês vêem. Mas foi o que a moça falou. Ela ficou cega porque a corrida deu R$50. Então, ela só olhou R$50 e não olhou o principal, entendeu? Que era onde ia desembarcar o passageiro. Então, vocês vão arreganhar a porta aí, entendeu? Na busca daquela esperança, achando que vai fazer, que vai acontecer. De repente, vão entrar no desespero, porque é um mês de férias. Fala, puta, eu não consigo fazer grana. Vão começar a pegar corridas que não costuma pegar. E, de repente, é aí que vocês vão cair numa armadilha, vão cair numa arapuca e vão perder a vida de vocês. Então, para vocês não cair nessa armadilha, não cair nessa arapuca, comece, entendeu? A puxar um pouquinho mais. Eu sei que está difícil, está complicado, porque eu estou na luta que nem vocês aqui. O aplicativo está aqui, o celular está aqui, entendeu? Mas não toca nada. Eu estou que nem vocês. Eu sei como é que é. Sei que é difícil. Mas comece a puxar um pouco mais ainda. Pô, Marcão, mas eu já estou puxando muito. Cara, eu tenho que puxar um pouquinho mais para pensar lá na frente. Ah, eu não trabalho de sábado, trabalho de domingo. Pô, comece a trabalhar de sábado e domingo para, de repente, você não sofrer no mês das férias. É igual ao final de ano. Quando eu falo para vocês que final de ano é quando os amostrados começam a mostrar ganhos, começam a mostrar isso, começam a mostrar aquilo. Só que muitos deles não falam para vocês, ocorre agora, entendendo esse mês bom, entre aspas, outubro, novembro e dezembro, os três últimos meses do ano, para você não sofrer janeiro e fevereiro. Por quê? Janeiro e fevereiro não tem demanda. E está fazendo um calor danado. Igual aquela famosa frase, né? Aquecimento global. Está muito quente. Aqui em São Paulo mesmo era conhecido como a terra da garoa, não é mais, porque é um calor danado aqui. Então, com esse calor danado, a galera vai para onde aqui no final de ano? Para a praia. A cidade fica como? Vazia. Vocês que ficam aqui, entendeu? A procura do milagre, a espera do milagre, ele não vem. Esse milagre vai vir ali no final de fevereiro, para o mês três. Então, para vocês não sofrerem, entendeu? Não passar por isso. Sofrer, comece, entendeu? A se livrar do problema antes dele chegar. Vocês sabem, quem está aqui, macaco velho de aplicativo, sabe como que é janeiro e fevereiro. Sabe como que é o meio do ano. Entendeu? Então, para vocês não sofrerem, tente puxar um pouquinho mais e tome um pouco de cuidado, galera. Se vocês não conhecem a região, pô, chega ali para o parceiro, pergunta, pô, caiu uma corrida aqui para tal lugar. Eu vou ou não vou? Entendeu? Porque senão vocês vão cair na armadilha e vai perder a vida de vocês. Infelizmente, esse parceiro aqui que veio perder a vida, o aplicativo está cagando e andando para ele. É mais um. Ele saiu, mas já entrou três, quatro no lugar dele. Já estava esperando. Entendeu? Ali, uma coisinha aqui, um documento aqui, algum negocinho ali, uma plaquinha do carro. O cara já está dentro. Ele saiu, mas já entrou três, quatro. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Ah, mas eu sou insubstituído. Não, você, todo mundo aqui, entendeu? Aqui ninguém tem cadeira cativa. Hoje você está aqui, você pode ter aí, 30 mil corridas, 40 mil, nota 5, entendeu? 3 mil elogios não significa de nada. Significa de nada. A partir do momento que o passageiro descer e falar que você foi racista, preconceituoso, homofóbico, não sei o quê, BBB, você está na rua. O aplicativo está cagando e andando para o seu histórico, entendeu? Não está nem aí. Nem os parabéns ele dá para você. Pô, valeu trouxa para você fazer 50 mil corridas aí e socatear seu carro na rua. Nem isso ele te dá. Entendeu? Por isso que eu falo assim, você fica 6, 7, 8 anos. É o que eu estou passando? Se você é mandado embora amanhã excluído do aplicativo, você está com uma mão na frente e outra atrás. Se você trabalha 6, 7, 8 anos numa empresa e você é mandado embora, você tem seu seguro de desemprego, você tem seu fundo de garantia para você conseguir se manter. Aqui, se você sair hoje ou amanhã, você não tem como se manter. Por quê? Porque muitos motoristas hoje em dia, entendeu? A não ser um ou outro ali no Black, no Comfort, conseguem se manter. Agora o xizão do mal, ele trabalha hoje, entendeu? No xizão do mal, para amanhã ele pagar o arroz e feijão. Está difícil, beleza? Não tem como o motorista fazer ali uma poupança ou faz-me rir. E o outro, só para encerrar. Celular, só deixa o aplicativo e nada mais. Conta de banco, deixe no outro celular. Se você deixar aqui, você deixa uma conta de banco, mas com pouquíssimo dinheiro. R$200, R$150, um limite muito baixo. Entendeu? Seu dinheiro principal, deixe de repente num outro celular. Deixe numa outra conta, mas nunca deixe tudo, entendeu? Que você tem ali, principal, no celular. Hoje em dia, eu sempre falo. Eu sei que está difícil, mas o motorista de aplicativo tem que ter dois celulares. Porque um celular só, a chance de você se lascar é bem grande. Beleza? Fica com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. E cuidado nas pistas aí, viu galera? É isso.